Música Vocês estão prontos, crianças? Meu nome é Emerson Viscoff, bem-vindo ao Old Pirata. Eu vou falar de uma série que eu assisti, chamada Under the Dome. Não, 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 não. Stop the truck, stop! Assisti na Netflix, pra variar, não? É uma série baseada num livro do Stephen King. E tu... Eu, pelo menos, logo que eu via o nome ali do Stephen King, que era baseada num livro dele, eu pensei, ah, deve ser boa, razoável. Já que é um nome, esses nomes que já te remete, já tem uma certa aura, em volta do nome, de trabalhos bons, né? Eu pensei, ah, a série deve ser legal. Vou arriscar. Arrisquei. E comecei a assistir a série. É uma série muito fraca, assim. Logo no início, eu quase parei de assistir ela no primeiro episódio. Mas eu sou daqueles que fica tentando, porque já aconteceu. Tu assiste o primeiro episódio, algumas partes. Ela é fraca e depois melhora. Então eu fico nessa esperança. Eu, ah, vou dar uma chance pra série. É aquela coisa que tu fala, vou dar uma chance e vou arriscar, de repente ela melhora. Só que o lance é que ela teve três temporadas e foi cancelada depois na terceira. E logo percebi o porquê foi cancelada, né? O curioso é que ela foi uma série de sucesso, um certo sucesso na Inglaterra. E depois pesquisando sobre ela um pouco, eu fiquei sabendo até que ela tinha passado na Globo. Eu nem sabia isso. Eu vi muito de passagem, assim, algum trailer, alguma chamada, mas não... E como eu agora raramente assisto TV, passou batido, assim. Fui saber depois que eu assisti ela. Só que eu peguei e comecei a assistir, mesmo achando fraca no início, aquela coisa que nos primeiros minutos, cinco minutos, tu já fica pensando que não vai gostar, né? Que é fraca. Mas eu fui nessa de achar que ela poderia melhorar, dar uma chance, né? E acabei assistindo todas as três temporadas diretas, assim, quase que uma maratona. Todos os dias eu assistia vários episódios. Só que o lance depois eu fui ver e não é que essa série teve 39 episódios. Eu assisti todas, né? Então, palmas para mim, eu mereço. É uma série bem fraca, assim, os atores no início, assim, fraquíssimos, não convence. Pelo menos a mim não convenceram. Alguns, assim, umas atuações muito ruins, assim. Parecia eu atuando, então tu tenta, por aí tu tira uma ideia do que eu achei, assim, da atuação dos personagens. Tinha uma personagem especial, uma tal Nori. É uma menina que é uma das protagonistas da série. Ai, eu achei horrível a atuação da guria, né? De Mackenzie Lintz. Não sei se ela fez outros papéis. Deve ter, parece que ela fez mais um filme, assim. Mas eu achei ela muito fraca, sabe? Não convencia, muito chavão, assim, muito lugar comum pra caramba, assim, as frases. Não parecia uma, e depois, pior é que eu fiquei sabendo que o Stephen King tem participação na série, assim, porque às vezes faz alguma produção, ah, hostil. Ai eu comecei a gravar e aparece. Pegar aqui, antes que ele pule e já derrube tudo, ó, assim. Eu acho que ele ouve a minha voz e vê que eu tô gravando e já quer aparecer. Bom, voltando. Mas ela não é a única personagem que eu achei fraca, assim, todos os personagens com atuações que não convenciam mesmo. E mesmo assim eu continuei assistindo. Nossa, a série conta a história do... De uma cidade, uma cidade pequena dos Estados Unidos, ela chamada Chester Mill. E do nada, assim, surge uma redoma sobre ela. Uma redoma invisível que... Quase que você bota, sabe, esses lances pra tapar bolo que tu bota em cima. Então ninguém consegue sair da cidade nem entrar. E a história toda, no primeiro episódio, na primeira temporada, praticamente é isso, né. Surgia essa redoma do nada, sabe, isolando a cidade do resto do mundo. E os habitantes não conseguem sair, não sabem o que aconteceu e ninguém entrar. Eles ficam completamente fora, sem contato com o mundo exterior, né. Tem pessoas caídas nisso! Nós estamos em nosso lado. Vamos, 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 vamos! O que é que seja, eles cortaram todas as nossas camadas. Não só as camadas, é a toda a cidade. Nosso melhor guia, o que colocou o Dome a 20,000 metros, senhor. Ele só chamou o Dome? O celular, o telefone, tudo. Perde a comunicação, fica sem comunicação. E dentro dessa temporada, daí acontece aquela história. Olha, tu fica praticamente num mundo à parte e como a população vai sobreviver ali dentro, né. Fora de saber, tentar descobrir o que aconteceu. E dentro dessa redoma acontece certos eventos, tipo, praticamente fica um mundo à parte, um microclima ali, de saber o que vai acontecer, chuva, questão de alimentos, começa a ter que irracionar o que vão fazer. Daí tem aquela bela história, na real uma história que eu acho que aconteceria, que as pessoas começam a querer se matar atrás de alimento, né. Viver aquele, cada um por si. E a história toda gira em torno disto, da população sobreviver dentro dessa redoma, enquanto tenta descobrir a causa dela, de como sair dela. E sobre os problemas de alimento, racionar alimentos e aquelas velhas histórias da população de brigar por alimentos, que é algo que eu acho que aconteceria, na real, se acontecesse qualquer evento desse tipo, um tipo, salvo-se quem puder. Porque a história toda tem muitas rebeiravoltas, assim, dependendo de como acontece, as rebeiravoltas são legais e tornam até mais interessante um livro ou uma série. Só que eles perderam o fio da meada. Então, eu acho que começa a misturar muitos elementos, simplesmente perde. De uma temporada para a outra, parece que está assistindo uma série completamente diferente. Depois, na segunda temporada, já segunda, terceira. Já fica um lance mais, tipo, um alienígena, algo alienígena, sobre a Terra, parece. Quase teve cenas, assim, ou a ideia, mais ou menos. Quase que me lembrou Invasores de Corpos, clássico filme que eu gostei pra caramba, o original. Fico quase como uns robôs hipnotizados, controlados por uma vida alienígena, né? Tem séries, assim, eu posso estar viajando, assim, mas elementos quase do alien. Tem algumas cenas ali, olha o Chico pulando aqui, derrubando tudo, meu gato. A população fica tomada como se fosse uma vida alienígena, um ser alienígena, fica tomada quase como zumbis, assim, sobre o comando deles. E perdem a razão e fica obedecendo a essa força alienígena, né? Que eles, sem saberem, mas, e tem algumas outras cenas, depois eles misturaram. Tem o lance do ovo, que é tipo um meteoro que caiu do espaço e dali tem todo o lance a ver com a redoma. E um buraco na terra, onde caiu, e tem um local lá onde fica quase que, que isso é o centro, o controle. Daí teve algumas cenas ali que me remeteram a aliens. A aliens, talvez eu esteja viajando, assim, mas são coisas que eu assistindo a série me lembrei. Lembrei, assim, parece que pegaram cenas de algum, de vários filmezinhos, assim, e foram encaixando na história, sabe? Muito chavão, muito, cenas super previsíveis, assim, algumas cenas bem de romance, assim, que eu penso, puta, não, não fazem isso, não. E a fisionomia de alguns atores, assim, sem convencer, nada, 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 muito fraca, assim. Eu comecei depois, eu até comecei a embalar um pouco, a gostar um pouco, talvez até porque tu acaba acostumando, parece até que os atores melhoraram um pouco. Talvez até tenham melhorado, acostumado mais com a trama, ou ter se soltado mais, não sei. Parece que houve uma certa melhora, ou eu acostumei com o modo deles atuar, assim. Mas na primeira temporada, assim, eu achei, fica claríssimo, assim, pra mim, né? No primeiro, segundo episódio, assim, atores fracos pra caramba, mal escolhidos. Eu gostei de uma personagem de Julia que aparece, não lembro, a partir de que, acho que na segunda temporada, não lembro dela. Também nada, assim, espetacular, mas é uma atuação que, não que convença, assim, mas normal, não te perturba, assim. É uma ruiva, muito bonita, assim, muito interessante. A beleza, sempre te olhar, assim, te salva, assim, dá prazer olhar. Ela atuando, assim, é uma mulher bonita, aquela coisa, né? A sua, sempre tem uma certa beleza. Eu gosto bastante, pelo menos, assim, parece meio diferente, uma beleza que me atrai bastante. Bom, isso não tem nada a ver com a série. E o... Então, assim, o lance todo é que ela perde o rumo, perde o fio da meada. Parece que começa a jogar elementos, 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 meio que, sabe, Lost, assim. Só que Lost tem várias reveravoltas e várias coisas, elementos que aparecem, mas que te agradam, são bem amarradinhas, assim. É uma das séries, das minhas séries preferidas, eu acho que é uma das melhores séries já criadas, Lost. E ali parece que foi isso, mas... Foi isso não, parece que teve uma tentativa, ah, sabe, Lost, não sei o quê. Mas, sabe, começa a jogar elementos, coisas daqui, ah, vamos pegar isso, vamos pegar aquilo e mistura, mas só que não saiu uma coisa boa, acabaram se perdendo completamente. O final, a terceira temporada, já parece que é outra completamente diferente, depois da primeira, parece que é outra série. Parece que vira uma série só de ficção científica pura ali, de alienígenas, invasores de corpos, sabe. Só tem um xerife, que é o prefeito da cidade, que é vilão e ao mesmo tempo tem algumas coisas de bonzinho. Não bonzinho, mas parece que ele quer, na cabeça dele, proteger a cidade, mas é um cara, se tiver que matar, ele mata, coisa e tal. Também me lembrou o Bruce Willis, assim, a fisionomia dele, parecido. Mas também achei um cara, assim, que não me convenceu, assim, sabe. Meio canastrão, mas não é aquele canastrão, quando é um filme canastrão que eles não fazem questão de esconder o papel do cara, é fazer um canastrão, né. Mas ele parece um ator, assim, que não convence, sabe. Resumo, então, é uma série fraca, assim, que eles perdem, assim, e mesmo assim eu fui assistir todos os 39 episódios, as 3 temporadas, e um pouco depois eu até acostumei, até, sabe, queria assistir, ver o que acontecia nos outros, assim, nos outros episódios. Mas é uma série fraca, se quiserem arriscar, eu sempre digo, assim, eu não sou especialista em cinema, nada disso, série, filme, eu simplesmente sou um cara que assiste e dá uma opinião se eu gostei ou não. E isso é uma coisa muito particular, eu posso falar de uma série que, dizer que eu adorei, vou assistir lá e achar uma porcaria, e vice-versa, sabe. Eu dizer que a série é ruim, então, assistir e achar ela muito boa. Eu vi muita crítica, eu assisto a série, eu não vejo crítica nenhuma antes. Pra já não influenciar, aí também não me interessa, eu procuro a opinião, assim, algumas coisas, porque eu acho que é coisa muito pessoal. Simplesmente fico procurando, ah, vou arriscar assistir essa série, eu leio um pouco sobre ela, assim, a sinopse, pra ver se vai me interessar. Bota o primeiro episódio, o início, assim, e às vezes eu paro, já não assisto mais, assim, ah, não vai sair nada daí mesmo, posso estar errado. E essa foi uma das que eu arrisquei, mas vi de cara, que não seria uma série boa, não me pegou, mas mesmo assim arrisquei, assisti os 39 episódios. Tem gente que pode gostar, eu vi muitas críticas ruins sobre ela, depois que eu assisti já, depois que eu assisti ela. A maioria não gostou, não gostou do final, teve gente que gostou. O que eu achei estranho é isso, baseado numa obra de Stephen King, e ele fez parte da produção, tem algumas séries ou filmes que, quando é baseado numa obra, assim, o autor não tem influência nenhuma sobre as filmagens. E eu não sei como é que o cara deixou fazer uma coisa tão ruim, ou se perder tanto, assim, se ele teve influência no roteiro, ou de repente o livro, assim, cheio de coisa. Eu não assisti o livro, não li o livro, e eu acho que não foi uma obra, assim, que ele acertou a mão. Parece, e se pra mim, pelo menos passou essa sensação, a primeira temporada é uma série, a segunda é outra, a terceira é outra. Apesar da terceira temporada, o final, ter uma deixa super grande, assim, né, que é bem óbvio, assim, parece... Não vou falar se sair ou não da Redondo e como se livraram dela, pra não dar spoiler, mas tem uma deixa bem grande, assim, uma próxima temporada, bem óbvia, assim, e que já seria praticamente mais diferente ainda do que como surgiu a série, que é a história da Redondo sobre a cidade, que aparece do nada e isola a cidade, né. Mas, aí, eu fiquei sabendo que não teve essa quarta temporada, não, é um lançamento, é uma série que já tem algum tempo, eu achei na Netflix e resolvi arriscar. Quem quiser arriscar, então, tá aí a dica, Under the Dawn, talvez goste, mas eu já aviso, é uma série com várias guinadas, assim, cansativas, e ela parece se perder um pouco, sabe, mas é a questão de opinião, de repente eu assisto e goste, e se preparem, porque são 39 episódios, então é uma série longa. Eu assisti de cara, assim, tem personagem Barbie, o nome do personagem é Barbie, que é o mocinho da série, que também no início, assim, eu achei muito fraco, não convenci, lembrou muito o cara do Supernatural, não a atuação, porque o cara do Supernatural é carismático, mas fisicamente, assim, e eu achei bem fraquinho também, assim, não convenceu. Ah, também aproveita e se inscreve aí no canal para dar uma força, curte aí, que o YouTube leva muito em conta aí, assim, o lance de curtir e deixar comentários para que o vídeo apareça e seja indicado para outras pessoas, então não custa nada, seja um dos marujos aqui do Old Perata, e se quiser deixar dicas no comentário de alguma série para assistir, de repente eu assisto e faço um vídeo sobre ela. Falou então, valeu, até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON